Gilberto Antônio da Silva, de 51 anos de idade, era ex-morador de rua. Conseguiu uma pequena casa no bairro Macaúba e ajuda para sobreviver com uma família que se sensibilizou com a situação dele. Foi encontrado morto deitado numa rede, depois que vizinhos sentiram um mau cheiro vindo da residência. Gilberto foi visto a última vez na segunda-feira. Além de alcoólatra, ele enfrentava um outro problema de saúde. Foi diagnosticado com tuberculose há um ano, mas não seguia o tratamento. A polícia militar e a perícia médica foram chamadas. A suspeita é de morte natural. Ele estava com aquela vida de cachaça, de cachaça caída pelo chão, eu mandava meus garçons cuidar. A gente brigava, brigava para tomar um remédio, às vezes ele ia lá para casa, às vezes ia lá para casa para ele ganhar um dinheirinho. Aí ele falava assim, poxa, que ele ficava lá uma semana ajudando, arrumando uma cama, ajudando na casa.